Olá, tudo bem? Aqui é o Lisandro da Sacolaria. Eu vou fazer aqui agora uma demonstração de volume, de capacidade de armazenamento de duas sacolinhas boca vazada. Vamos falar aqui particularmente da menorzinha delas, que é a sacolinha alça vazada, boca vazada no plástico de alta densidade, que é aquele plástico sem brilho, beleza? Essa aqui tem sanfona no fundo, é uma sacolinha que cabe um pouquinho mais do que a outra que não tem sanfona no fundo. E essa aqui é uma boca vazada 20 por 30, no mesmo estilo da outra ali, também tem a sanfoninha no fundo. Então nós vamos simular aqui agora com essa vaselinha aqui, essa vaselinha aqui ela é uma vaselinha que tem a capacidade de 250 gramas, deve estar ali em torno dos 250 ml. Vou pegar aqui uma régua pequena, porque eu não achei a grande, beleza? Brincadeira. Essa caixinha aqui, ela tem 12 centímetros e meio de comprimento, ela tem 10 centímetros de largura e ela tem uma altura de 4 centímetros e meio. Então primeiro, eu vou colocar ela na sacolinha 16 por 25, boca vazada, com sanfona no fundo. Deixa eu abrir ela aqui, primeiro, que ela estava colada. Então, ficou desse jeito, sacolinha com sanfona no fundo. Coloca a caixinha, como ela tem a sanfoninha, ela abre assim, cabendo um pouco mais aqui. A sacolinha que não tem a sanfona, ela não abre desse jeito aqui, viu pessoal? E aqui, tá vendo que ela fica essa divisão aqui, porque tem a sanfona e tem a sanfona e tem a dobra no meio. Então ela expande desse modelo aqui, te proporcionando aí uma armazenagem maior um pouco. E aí, você vai ter esse espaço aqui, ó, pra cima da caixinha que você vai colocar aí. Então você vai poder trabalhar com essa sacolinha nesse estilo aí. E agora eu vou colocar essa mesma vasilhinha aqui de margarina, de 250 gramas, dentro da sacolinha, boca vazada, 20 por 30. Esse vídeo, ele simula uma marmitex de 250 ml, pra você tá servindo aí doces, pra você tá servindo pequenas guloseimas, salada, tá? Então aqui, ó, essa aqui é a sacolinha 20 por 30, com sanfona no fundo também, ó. Ela tem a sanfoninha, ela expande um pouco mais aqui, tá ok? E sobra esse espaço total aqui, ó, pra cima de onde tá aqui a nossa vasilhinha simulando uma armitex. Ela é o mesmo tamanho do uma armitex. Ficou desse jeito, bem prático, de se carregar.